Que que foi? Que é? Que que é? Que que é? Que que foi? Que que foi? Fala pra mim. Que que foi? Que que foi? Ah, meu Deus. Oh, que coisa bonita. Que que foi? Que que é? Ai, ai. Ai, opa. Caralho. Ai, lua. Ai, ai, lua. Dando focinhada. Que que foi? Oh, meu Deus. Que coisa mais linda da minha vida. Oh, lua. Isso é muito bonito. Oh, lua. Oh, lua. Oh, lua. Oh, lua. Tchau.